E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho e no vídeo de hoje vou estar fazendo mais um teste utilizando o aplicativo CarStream com o carro em movimento. Acompanhe. Então galera, eu estou aqui no Android Auto, ele já está conectado também, e vou estar aqui executando o aplicativo CarStream. Vamos ver se ele funciona, se aparece alguma mensagem com o carro em movimento. Então vamos estar executando aqui um vídeo do Lox. Escolher um vídeo aqui. E vou estar ligando o carro aqui e estou andando com vocês. Então galera, eu estou com o carro aqui ligado, vou dar uma volta aqui, vou dar só uma expansão aqui no vídeo, para ele ficar a tela um pouco maior, e vamos ver como que se comporta, se aparece alguma mensagem ou não utilizando o YouTube. Ah galera, eu estou com o carro em movimento, e está funcionando tranquilo. Então é uma opção muito boa, em relação ao Fermata, o CarTub Pro. Então temos várias opções aí, conforme a necessidade. Então assim, são aplicativos de terceiros, cada um tem uma funcionalidade um pouquinho diferente da outra, alguns tem bugs. Mas é assim mesmo, com o tempo os desenvolvedores vão evoluindo cada vez mais. Essa versão do CarStream, por exemplo, era de um indiano, o primeiro desenvolvedor, e agora passou para outra pessoa. Então, a gente está sempre acompanhando aí. Então está aqui, andando com o carro, executando o vídeo do canal do Lox, e está normal. Então está funcionando 100%, é bem bacana. Estou andando com o carro aqui, executando. Vou estar selecionando aqui um vídeo da memória do meu celular. Eu já estou com o carro conectado aqui, o Android Auto, no meu celular, e na multimídia. Vou estar localizando aqui um vídeo. Novamente, vou pegar um vídeo aqui da minha dashcam, que está na memória interna do meu celular. Então aqui, eu estou com o carro em movimento, e está executando o vídeo aqui da memória do meu celular. É um vídeo, como eu disse, da minha dashcam. Então está indo, e não tem nenhum problema. Não aparece mensagem, nada. Aqui é um vídeo que eu fiz no especial de Natal, em Santo André. Que é a vila de Natal. Então bem legal. Então galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Então temos aqui mais uma funcionalidade do CarStream. Bem bacana. Fica mais uma opção aí para vocês. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, e até a próxima. Até a próxima.